Se são daqueles que correm frequentemente, provavelmente conhecem alguém que já tenha tido uma lesão. Ou vocês próprios já tiveram uma lesão. Antes de mais, é importante perceber que um bom corredor é um corredor bem preparado. E isto quer dizer que têm que treinar não só corrida, mas fortalecer o corpo de uma forma geral, para o proteger do impacto que a corrida provoca nos músculos e nas articulações. Claro que os acidentes acontecem, mas outra das causas para ter uma lesão é não sabermos ouvir o nosso corpo. Se sentirem uma dor, tentem imediatamente perceber o que é. Se passar rapidamente, provavelmente não é nada demais, mas se for persistente, não forcem. Parem de correr e, se necessário, procurem um médico. Lembrem-se que a dor é a forma que o corpo tem de nos alertar para algo que não está bem e é muito importante respeitar estes sinais de alarma. Boas corridas! Tchau! Tchau!